Recebe atrações dos maiores hits do momento em shows inesquecíveis Marília Mendonça, Wesley Safadão, Mano Walter e Xande Avião São as principais atrações que irão movimentar a cidade de Guarabira A TV Tambaú é a emissora oficial da Festa da Luz E a partir das 11h15 da noite você confere tudo o que acontece na tela da sua TV Tambaú Vai! Festa da Luz 2019 Do tamanho da sua alegria Oferecimento Prefeitura de Guarabira Trabalho faz a diferença Armazém Paraíba Aproveite a promoção de verão do Armazém Paraíba Muito bem, Jesus é lindo Amanhã, Polerão Sorrentino estará no comando do Tambaú Agora Fiquem todos com Deus, a ele toda honra e toda glória Até amanhã, gente Tambaú Agora